Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim gravar aqui pra vocês uma videoaula de um barradinho em panos de prato. Olha que coisinha mais linda! Esse barradinho, gente, eu me inspirei em duas videoaulas, em dois barradinhos. Então, eu fiz aqui a minha versão, tá? Nele, acrescentei alguma coisa aqui, correntinha e tal. Então, ficou aqui a minha versão do meu barradinho. Olha que fofinho! Fala aí pra mim se não é lindinho, gente. E esses panos aqui, gente, eu sei que alguém vai perguntar. Esses panos eu compro em Nova Odessa. Na última comprinha de panos de prato que eu fiz, eu tenho aí o número do WhatsApp. Dá uma olhadinha lá na última comprinha que eu fiz do ano de 2023, que foi bem no finalzinho do ano, que tem lá o link, o link não, o número do WhatsApp. Bem, acho que, eu não lembro se é na descrição ou no primeiro comentário, mas dá uma olhadinha lá. Então, gente, ó, vou fazer esse barradinho aqui pra vocês. Já fiz aqui o caseado em um pano, deixei pronto, né? Pra nossa aula não se alongar aí, ficar muito grande. Olha que coisinha mais linda! Esse aqui também é de lá, tá? Olha que fofinho! Escolhi aqui essa linha, que é a cor 6399 Azaleia. Olha que cor linda! Olha, fiz aqui o caseadinho, gente. O meu caseado, deixa eu explicar pra vocês. Tem gente que pergunta, eu tenho uma playlist, logo no comecinho da playlist, os vídeos que eu gravava, tem uns vídeos que tá bem ruinzinhos, eu vou regravar na minha playlist e eu vou fazer mais esse barradinho pra ser a minha coleção de barradinhos pra quando eu precisar, eu não ficar procurando. Então, eu já faço a minha versão, tudo do jeitinho que eu faço, porque às vezes eu faço algum barradinho de outros canais, mas aí eu tenho que mudar alguma coisa. Então, pra ficar certinho do jeito que eu quero, eu faço a minha versão e já vou colocar na minha playlist também, mais um barradinho aí, pra poder eu, sempre que eu for fazer, eu ter, né? Então, gente, o que que eu fiz aqui, ó? Os meus caseados são ponto baixo alongado e três correntinhas de separação. Tem gente que pergunta, eu sempre faço aqui assim, ó, o acabamento aqui, e depois eu venho aqui e colo com uma colinha, que é o fio de cedo, eu tenho um vídeo também ensinando aí, que eu colo aqui pra essas pontinhas não se levantar e se ela sair daqui, ó, ela também não fica erguida, fica feia. Então, eu faço isso daqui, tá? Então, eu ensino a fazer o caseado aí, tem já vídeo gravado. Olha aqui como que fica, bem certinho os cantinhos, né, ó? Como que é esse barradinho? Como que ele é contado? Gente, ele é contado. Múltiplo é um mais, ele é múltiplo de quatro mais um, tá? Então, como que é múltiplo de quatro mais um? Eu conto aqui um, depois, eu posso contar no final também um. Mas eu conto aqui, ó, um, depois daqui eu conto um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, 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 e um, dois, três, quatro. Então, de quatro em quatro e sempre um, um sozinho pra começar ou no final, você que escolhe aí. Aí, eu vou usar esse aqui, então, vamos lá, agulha número dois e vamos lá o nosso barradinho. Como que nós vamos começar aqui o nosso barradinho? Vamos começar aqui, ó. Eu sempre coloco essa linha aqui e já vou arrematando ela aqui também junto com o meu trabalho. Vou levantar aqui, ó, uma, peraí, vamos ajeitar aqui primeiro. Eu fiz uma correntinha aqui, né, na hora que eu terminei pra fixar aqui, então, já fui desmanchado aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas que vale a vez de um ponto alto. E mais dois pontos altos aqui dentro, um. Não foca na unha da pessoa aqui não, que tá horrível, tá, gente? Hoje é terça-feira, segunda-feira a gente lavou roupa, lava louça, então, não foca na unha, foca aqui no trabalho. Ó, fiz aqui. Vamos recapitular aqui, ó. Opa, peraí. Ó, gente, fiz aqui, ó. Três correntinhas que vale um ponto alto e mais duas correntinhas aqui dentro e uma aqui dentro em cima desse caseado aqui, ó. Agora, o que que eu faço aqui? Uma, duas correntinhas. Eu faço duas, tá? Tem gente que faz uma, tem gente que faz três, depende aí do seu ponto como que ele vai ficar. Mas, pra mim, fica legal duas correntinhas. Eu venho aqui dentro, ó, pulo esse, venho aqui dentro desse e vou fazer um leque. De um, dois, três. Gente, se escutar um barulhinho aí, tá chovendo. E esse barulhinho, ó, que faz assim, ó. Não sei se tá dando pra você escutar, é a calha. A chuva vai caindo ali e vai fazendo esse barulhinho. E eu gosto desse barulhinho, gente. Quando eu escuto esse barulhinho é porque eu sei que tá chovendo. Ó. Não sei se vai sair aí pra vocês no vídeo. E venho, faço dois, duas correntinhas e faço aqui mais dois, dois, não, mais três pontos altos aqui dentro desse espacinho aqui, ó. Pera aí. Ó. Ficando assim. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí. Isso, três. Aí, eu faço duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse, em cima aqui, faço um ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse intervalinho. E um ponto alto aqui nesse intervalinho aqui, ó. Então, ficando com quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vou fazer mais esse lequinho aqui com vocês. E depois eu venho aqui dar continuidade na hora que eu cheguei lá no finalzinho. Então, gente, tem que bater certinho. Do jeitinho que vocês começaram... Ô, mas tá escapando aqui, gente. Pera aí. Do jeitinho que você começou, você tem que terminar. Então, deixa eu fazer isso aqui. Três, ó. Três. Bem facinho, tá, gente? Não tem, assim, complicação. É, quando você fizer o caseado, você fala assim, ah, meu, fiz caseado, não bateu. Você desmancha, aperta aí o caseado, até dar certinho, tá? Ó, aqui. Duas correntinhas e vou dar continuidade ali. Então, ele vai ficando assim, ó. Tá? Então, um com quatro, um lequinho. Quatro lequinho. E aqui no final, ele tem que terminar com quatro. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Gente, olha aqui, terminei essa carreirinha. Agora, vamos pra segunda carreirinha. Os meus barradinhos, gente, é de três carreirinha, tá? Essa aqui, esse barradinho, se você quiser continuar, você pode continuar ele antes de eu fazer o bico de acabamento, tá? O bico de acabamento, não. A última carreira. Então, vou dar instruções aqui pra vocês como que você pode tá fazendo o bico bem maior também. Ó, aqui, gente, é repetição. Não tem segredo, tá? Vamos levantar aqui três correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto, ó. Pera aí. Sempre dá uma enroscadinha ali. Deixa eu coisa aqui, ó. Ó, ponto alto em cima de... Escapou de novo. Vamos de novo. Ponto alto em cima de ponto alto. E me aguarde, gente, que tem mais barradinha aí que eu tô fazendo, tá? Eu tô com encomenda bem grandinha aí de pano de prato. E sempre que eu fizer algum barradinho que eu não tenho na minha playlist ainda, eu vou tá fazendo a videoaula pra vocês. Que eu tô aproveitando, gente, essa encomenda pra tá fazendo a videoaula pra vocês, tá? Como eu tô... Eu dei uma opção pra minha cliente assim, ó. Que cada 20 panos, dois barradinhos vai ser iguais, com cores diferentes. Então, aqui vocês tão vendo que eu já fiz um naquela cor amarelo mesclado. E agora esse aqui na... No azaleia. Então, é essa opção que eu dei pra minha cliente. Pra agilizar o meu trabalho. Eu sei que vocês vão perguntar também quanto que eu cobro cada pano. Gente, eu tô cobrando 11 reais cada pano esse ano. Acima de 20 panos, eu cobro 10 reais. Aí, continuo com o preço de 10 reais acima de 20 panos. Então, esse vai ser o meu valor este ano. Por quê, gente? As coisas têm aumentado muito, né? Mesmo a gente comprando aí com desconto, com... Mas muita coisa que a gente tem que comprar. A gente que trabalha, né? Com encomenda, com pronta entrega. Então, é muita coisa que a gente tem que tá comprando. Então, cada pouquinho que você paga numa coisa, paga em outra. Quando você vai ver, é um absurdo. Então, ó. Vou dar continuidade aqui. Quando chegar na última carreirinha, daí eu volto com vocês. Então, aqui vocês viram. Que é só repetindo, tá? Olha aqui, ó. Terminei, tá? Ó. Com quatro. Ó. Fiz aqui mais essa carreirinha. Gente, tem pessoas perguntando pra mim. Até uma pessoa comentou. Fez um comentário num vídeo meu. Que... Não sei o que ela falou lá. Quando faz o barradinho virado assim. Que quando vai lavar, ele encole tudo. Nunca tive reclamação, viu, gente? Eu viro o barradinho assim. Eu não passo costura. Tem gente que costuma colar, passar costura. Pra ficar mais fácil pra fazer. Mas, como eu tô tão acostumada em virando a hora que eu vou fazer aqui. Então, eu não passo costura. E eu não tenho problema, não, gente. Eu tenho pano meu aí que eu já lavei. E não fica embolado, não. Tá? Agora, vamos pra última carreirinha, gente. Que é o bico, né? Que deixa aquele charminho aqui, ó. No acabamento. Olha que lindinho. Então, vamos lá? É uma florzinha. Presta bastante atenção agora. Pra você não errar. Então, ó. Vamos fazer aqui. Aqui continua do mesmo jeito, ó. Um, dois, três. Venho aqui. Um ponto alto. Um ponto alto nesse. E um ponto alto nesse aqui, ó. Quatro pontos altos. Tô normal. Certo, gente? Ó, normalzinho. Agora, aqui, o que que nós vamos fazer? Pera aí. Nós vamos fazer aqui, gente, ponto alto duplo. Ó. Eu vou laçar uma vez. Duas vezes. Venho aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Ó. Ficou um ponto alto duplo. Levanto uma, duas, três correntinhas. Que é a vez, que é a vez um ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos aqui dentro, ó. Em cima desse ponto alto duplo. É uma pétala, né? Da nossa florzinha. Ó. Ficando assim. Aí, eu vou laçar aqui de novo, ó. Uma, duas. Venho aqui dentro e vou fazer novamente. Ponto alto duplo. Tiro dois, tiro dois e tiro dois. Levanto uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e vou fazer mais três. Pra ficar com quatro. Aqui, ó. Uma, duas. Venho aqui dentro. E faço um ponto alto. Aí, faço uma, duas, três. Faço aqui, ó. Um. Dois. E três. Agora, ó. Ficou. Nós vamos fazer três. E um ponto alto duplo é sem fazer a florzinha, ó. Um. Dois. Eu vou só fazer o ponto alto duplo aqui dentro, ó. Sem fazer a florzinha. Assim. Agora, eu venho aqui e vou fazer o ponto alto normal, sem dar correntinha, tá? Não tem correntinha de espaço aqui. Eu faço um. Dois. Três. E quatro. Ó. Ficou assim, ó. Que belezinha. Vamos fazer mais uma aqui com vocês. Ó. Uma. Duas. Venho aqui dentro e faço um ponto alto. Levanto uma, duas, três correntinhas. E mais três pontos altos aqui dentro pra formar a nossa pétala. Nossa pétala é com quatro pontos altos. Se quiser fazer com três também, fica à vontade, tá? Ó. Uma, duas. Venho aqui dentro. E faço aqui, ó. Uma, duas, três. Venho aqui. E faço novamente. Então, são três, tá? Três pétalas. E a última, não, aqui mais uma, né? Uma, duas. Mais uma. Que são três. E a última é sem a pétala. Uma, duas, três. Venho aqui. E aqui. E aqui. E a última é sem. Uma, duas. Venho aqui. E faço só um ponto alto duplo. E venho aqui. E já começo a fazer o meu três pontos altos. Meus quatro pontos altos aqui, ó. Gente, deixa eu aproveitar e ir fazendo aqui. Falando pra vocês. Quem fizer esse barradinho aqui. Me marca nas redes sociais. E põe assim. Fiz pela videoaula do canal. Crochê e um pouco de tudo. Sueli Milk. Pras pessoas conhecerem aí o nosso trabalho. O nosso canal. E aí, o que que eu vou fazer? Quando, se várias pessoas fizerem esse barradinho. Eu vou fazer um vídeo mostrando só o barradinho de vocês. Aí, vocês mandam uma foto pra mim no direct do Instagram. Ou no mensagem do Face. Quem tem o meu WhatsApp, manda no meu WhatsApp. Que daí eu vou. E manda com o nominho de vocês. Fiz em cima. Que aí, eu vou fazer um vídeo só mostrando o barradinho de vocês. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Depois, eu volto com ele prontinho. Pra mostrar como que ficou. Pessoal, eu tô terminando aqui. Aí, eu vim mostrar aqui pra vocês, tá? Finalizar aqui, ó. Fiz as três. Aqui, eu vou fazer só um ponto alto duplo. Pra finalizar aqui. Aí, eu venho aqui. E encerro com meus quatro pontos altos aqui, ó. Gente, quem quiser fazer esse barrado bem grande, pode fazer também. Ele fica bonito em várias... Várias toalha. Toalha de banho, toalha de rosto, toalha de mesa. O que vocês quiserem pôr esse barrado aqui. Ele fica bem bonito. Então, terminei aqui. Agora, eu corto meu fio. Cortar aqui. Dou uma correntinha. Ó. E venho aqui atrás, gente, ó. E vou passar ele entre os pontos aqui, ó. Tá? É bem simples. Você pode usar também, se você quiser, uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver habilidade, né? Pra poder tá fazendo com a agulha de crochê. Você pode usar uma agulha de tapeceiro. Uma agulha aí fina também, de costura. Serve também. Que o fio não é grosso, né? Aí, eu venho aqui, ó. Passo aqui. E venho aqui dentro, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Passa a minha agulha aqui. E puxo o fio aqui dentro. Tem gente que passa... Ó, não passou. Deixa eu... Acho que pegou algum outro fio. Tem gente que passa colinha, tá, gente? Nos... Quando termina. Eu não uso colinha, tá? Eu só uso a... A linha de polipropileno pra fazer isso aqui que eu sempre faço. Que eu ergo aqui, colo aqui essas pontinhas aqui. Então, aqui o meu já tá arrematado aqui. O que que eu faço? Corto aqui o excesso. E venho aqui. Esse aqui também já está arrematado. E eu venho aqui e corto também. E vamos guardar os fiozinhos. Gente, é... Espero aí que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma chacoalhadinha nele. Que eu vou dar uma chacoalhadinha nele pra ele ficar bem retinho. Olha que belezinha que ficou. Agora, eu quero, assim, uma... Fala pra mim aí. Qual desses daqui que vocês acharam mais bonitinho? O... O azaleia. Ixi, tá caindo aqui, gente. Tem coisa viva ali. Ou esse aqui, laranja. Olha que lindo, gente. Acho que os dois são lindos, né? Olha que lindo. O que que vocês acharam? Dos barradinhos. Lindo, né? Então, fala aí pra mim nos comentários. Qual desses dois vocês acharam mais bonitinho? Se vocês gostaram da aula. Se vocês vão fazer também. E não esquece, gente. Deixar um joinha pra mim, tá? Que é muito importante aí pra nós. Pra nos incentivar. Que a gente traga cada vez mais vídeo novo. Mais sugestões aí de... Pra vocês. Então, gente. Aqui está a minha... O meu... O meu pano. E desculpa aí se a aula ficou longa. Se você quiser ou já souber. Não quiser ouvir ou falar. Você pode passar pra frente também. Não tem problema, tá? O importante é que você faça aí o barradinho. Só que às vezes a gente fala coisas assim. É... Necessárias no vídeo. Pra você poder... Ó que bonitinho. Pra você pegar bem aí o que a gente está falando. As informações. De onde comprou o pano. Tudo isso. Porque daí às vezes a pessoa vem nos vídeos. E faz os comentários aí que já está no vídeo. Tá bom? Então, se tiver algum comentário que estiver no vídeo. Eu vou deixar só um coraçãozinho pra você. Daí você vai no vídeo. Dá uma olhadinha na pergunta que você fez pra mim. Tá bom? Então, gente. Beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.